Começando lá atrás, de onde é que surgiu o Bioneamento? Hoje me perguntaram, Adalto, é, de onde surgiu? Na verdade, assim, não surgiu, né, o Bioneamento ele foi construído e ele foi construído ao longo de vários anos, eu costumo falar que foi construído desde que eu me formei porque a gente não sabia, eu e o Adailta, a gente não sabia o que fazer com os pacientes que não tinham resultado a gente não sabia o que fazer, já tinha aplicado o protocolo já tinha aplicado aquilo que eu achava que era certo, não funcionava e aí, como é que faz com a frustração em casa, né, então a gente não ficou quieto, não então a gente vai fazer pós-graduação, fizemos outros cursos nacionais, internacionais a gente foi procurando preencher essas lacunas, de onde é que estava a resposta do meu paciente que não melhorava porque muitos davam certo, mas e aqueles que não melhoravam, onde que estava a resposta? e aí, uma ciência só, não conseguia explicar, algumas tinham só teoria, mas não tinha prática outras tinham prática, nossa, que legal, funcionam, isso aqui, mas cadê a... cadê o embasamento, né, do paciente entender o que aconteceu a coisa que eu mais... deixa eu ser bem sincero aqui, ó a coisa que eu mais tinha raiva era daquelas técnicas que, às vezes, os colegas falavam assim vai lá e faz, porque é legal, nossa, que bacana e você ia todo empolgado só que assim, ó, o paciente saía da sua sessão e eu fazia o curso, o paciente saía da sua sessão e ele não sabia explicar o que aconteceu com ele ele simplesmente falava assim, ó, não, é legal e tal mas eu não sei o que aconteceu comigo poxa, como é que você faz o negócio? é a mesma coisa de chegar num bar, tomar uma bebida e você vai falar assim, não, é gostoso, mas nem imagino o que eu tomei não sei se tinha álcool, se tinha fruta o que tinha dentro daquilar mas eu tomei, toma que é bom, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum então assim, ó, em se tratando de saúde a gente precisa saber o que está fazendo e em se tratando de saúde quem fica pra trás, não se atualiza vai perder mercado vai ter paciente que vai procurar outras pessoas que estão atualizadas vai procurar quem resolve o problema dela pessoa com dor pessoa com dor, pessoa com limitação ela não tem muito tempo, não lembra de um momento da sua vida que você estava com dor e que você precisava teve, sei lá, um dentista, né que você estava com a dor de dente você esperou quanto tempo pra procurar um dentista alguém que resolvesse e ser aquele eu duvido que você ficou insistindo naquele que não resolvia teu problema é a mesma coisa, gente então quem tem dor, tem limitação precisa de alguém que vai resolver o problema dela agora, o profissional que fica com a cabeça fechada pra um conhecimento só os pacientes não são o mesmo não tem o mesmo formato o paciente não tem a mesma queixa todos os pacientes então você vai encontrar aqueles pacientes que vão se queixar e não vão se adaptar talvez só com uma técnica que você aplica ainda mais se essa técnica tivesse só um ponto de vista ainda ferrado olha, só vou dizer o seguinte vocês já erraram, viu o pessoal ali tá falando Adailta, Adailta, Adailta eu sou Adalto, gente olha pra mim eu sou Adalto 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 adalto